Olá, pessoal! Aqui pra ficar um tempo só com a minha mãe Acabei passando tempo demais Aqui não é o meu lugar Não é lugar pros meus filhos E aí a gente já tá Organizando pra ver se o ano que vem A gente consegue sair daqui Essa é a nossa intenção com o canal do YouTube, né, gente Melhorar as nossas condições de vida Levar os filhos da gente Pra um lugar melhor, né E é isso E eu tô gravando esse vídeo pra vocês aqui Gente, eu poderia me levantar Tomar um banho, aparecer aqui toda Escovada, perfumada Com batonzinho, né E falar pra vocês que o dia amanheceu lindo Não, gente Tem dia que a gente amanhece uma bosta E é isso, gente Eu tô aqui pensando Se eu vou rapar minha cabeça Ou se eu vou dar um jeito nesse cabelo Porque eu acho, meus amigos Que isso daqui não tem mais jeito E agora eu vou tomar um banho pra ver se eu dou animada Não sei o que eu vou fazer da minha vida Ai, credo Acordei hoje ponte Vou tomar banho, gente Tomar banho, começar o dia Porque deitada aqui é que não vai ficar, né Já tomei um banho Já tirei o sebo do cabelo Já lavei o cabelo Apesar que depois que ele tá frito Ele não dá nenhuma aparência, assim, de cabelo muito bom, não Mas Já tô ótima Já tô ignorando essa raiz branca Que tem que pintar Não vou derreter meu cabelo de novo Vai ficar assim Às vezes tá sem progressiva Vai ficar sem descolorante também Porque eu achei que era só progressiva o problema Só que depois que eu tirei toda progressiva E descolorir Ele continuou Ruim Então eu acho que Vou tirar a descoloração também Gente, vou assumir os cabelos brancos Agora é moda, né Tô, né? Eu gosto de usar um óleo de jojoba como finalizador Pouquinho, gente Porque senão Você acabou de lavar Já vai dar aquele aspecto de cabelo Cebado de novo Só as pontinhas Tá frito Só pra tirar esse aspecto de Vassoura Ah, meu Deus Vou passar aqui um gloss Que eu não sou obrigada Eu sei que essa cara de quem morreu Eu tinha Que fazer umas coisas na rua hoje de manhã Mas como de manhã eu tava só cocô Eu deixei que fazer agora à tarde Então Eu vou sair agora à tarde Para fazer umas cocitas E na volta Mamacita vai fazer um papo pra nós Ó, já vesti aqui uma blusa Amarrotada Que eu não tenho veste pra essa roupa Ai, ai Mas nesse calor aqui do Goiás Aqui um pouco ela volta Ela passa sozinha E aí, como é que você tá, pessoal? Eu tô Tá A mamãe gato Eu encontrei ela Esse gatinho dela bem lindo Foi, não foi? É Gente, ó Os gatinhos de rua que eu dou comida Eles moram aqui, ó Nesses entulhos de lixo aqui Ai, dá dó Mas Fazer o que, né? Ó, gente Já cheguei aqui na hortinha É um olho no gato Outro no peixe Tem que ficar olhando lá, pessoal Que eu tenho medo do carro Atropelar ele Os amigos lá Vou Eu Feliz da vida Com Meu saco de espinafre Ai, gente Gente, é só aqui do Goiás Não é de Deus, não Porque Deus não vai querer Um sofrimento desse Pro fim dele, não Tá muito quente, gente Meus amigos Já passamos E muito da hora De almoçar Mas eu tinha aqui No Detran Tinha aqui no VaptVupt Ó Vou lavar só as folhinhas Porque esse talo, gente Ele é Ele é duro Tá falando que legal, não Amor, você pediu pra comer Esse aqui ontem Gente, meu filho Me pede pra comer verdura Ontem ele falou Mãe, faz aquele verdinho Gostoso pra mim Ai, gente Eu sou abençoada Vocês filhos que eu tenho Meus amigos Eu compro Esse Esse Maço de De espinafre Na horta Por R$2,50 Gente É R$5 Esse tanto de espinafre Mãe, você pode me dar um beijo? Ai, amor Posso? Coisa bonita Ó o gato Ó o gato Ó o gato da cozinha Ele é moleque Meus amigos, ó Me deram uma dica aí Super, super legal Que é pra usar o azeite vermelho Pra cozinhar Sua louca Ai, eu tô usando, tá, gente? Porque eu usava o verde Vou refogar um arroz Rala um alhinho Vou picar uns bifes, gente Esse aqui é alcatra Só que como meu filho Eu preciso picar o bife pra ele Pra ele não entalar Com pedaço de bife Aí o que que eu faço, gente? Eu já faço bife picado Porque aí fica mais fácil Vou fazer esse bife Bem temperadinho Com cebola Pimenta do reino Vou colocar pimentão Vou colocar Tô com até reais de trânsito Ali na geladeira Vou pegar aqui uma rapa de alho Meus amigos Eu fui na horta Comprei espinafre Um saco de alho descascado Pra refazer meu purê de alho Gente, eu perdi a sacola de alho no caminho Ela não chegou comigo aqui em casa Ô meu Deus Tá, vinte contos Saquinho de alho Eu perdi Vou ter que refazer o trajeto Depois do almoço Pra ver se eu acho Meu alho na rua Pimentinha do reino Mijinho de vinagre Catei tudo Que tava lá na geladeira Ó Que dava pra puxar no bife Aquele pimentãozinho Muxo Que você achou que não ia usar nunca Uma hora Eu cerco alguma coisa Sei que a minha mãe que me ensinou Agora eu vou colocar aqui Umas ervilhas Que tava dando bobeira Ali no armário Também Aquele molhinho caseiro de mames Meus amigos Olá pessoal Tá indo lá no mercado Porque ele cismou Que tem que pôr creme de leite Vai com Deus Meu filho Meus amigos Tá aqui ó O bifinho com molhinho Vermelho Mas já que o Olá pessoal Partiu pra esse lado Estrogonofe Eu vou pegar Minha mostardinha De jômito da besta E vou chuchar uma garfada Aqui E agora o creminho de leite Vou refogar o espinafre Coloquei aqui um olhinho de oliva Vermelho Gente eu amo Quando vocês me dão as dicas Assim E eu consigo melhorar Meu lado aqui também Viu Agradeço demais Continuem Sempre que vocês Quando o menino tá doente Vocês me dão a dica de xarope Quando Tudo quando tem alguma coisa Assim aqui em casa Gente vocês super me ajudam demais Eu agradeço demais O mesmo jeito que eu tento ajudar E vocês de alguma forma Vocês estão sempre Colaborando com a minha Comigo aqui Viu Ó gente Murcha muito Ó Tem que encher a panela mesmo Já tá lá no fundo da panela Já só Ó Nada Mas tem que sustentar Que é uma beleza também Viu gente Porque é muita Arrozinho Verdinho Espinafre Delícia Vem papá filho Tá pronto E agora O nosso bifinho A moda Olá pessoal Gente o bifinho dele ficou bom Viu Isso aqui é Ideia dele Ah gente Eu lembrei que tinha aqui Um resto de uma batatinha Palha que ainda tá crocante Colocar aqui bem nesse cantinho Pra ficar Bonito Pra dar uma crocância no prato Olha só Estão servidos Pessoal Tá gostoso amor Tá muito bom gente Delícia Olha Coisa linda Olha que homogêneo Seu prato preferido Né amor Qualquer coisa com creme de leite Né Uma laguetinha Eu quero pegar uma Lá dentro E a colher não entra É com o cabo mesmo Porque assim que é bom Minha carne da bicha Ó Meus amigos Não deu pra gravar lá no Aquapark Porque o meu celular Teve um pequeno problema Mas nós vamos voltar lá Essa semana Porque é feriado E eu vou mostrar tudo pra vocês Tá Tem beijoga pra vocês E esse fim de semana Vai sair papai no fogão A lenha Esse fim de semana não Esse feriado O que stand Aqui E aí E aí E aí E aí Pensando seriamente Fazer devolução do ferrugem, né, Antônia? Gente, o ferrugem tá um gatinho muito problemático aqui A soquita não tá aceitando De jeito nenhum, né, amor? É complicado Mas coração de mãe, né, a gente sempre dá um jeito Vai com um jeitinho do lado, vai com um jeitinho do outro Até todo mundo se acertar O ferrugem tá dormindo trancado dentro de uma caixa De transporte, tá só que eu não matarei de noite aqui dentro de casa Tá punk o negócio Dá tchau pessoal, meu amor Tchau pessoal Tchau Tchau gente